Vamos então ao último episódio da série de reportagens especiais que nós estamos exibindo nesta semana, falando aí da expectativa para 2021 e hoje a Carol Beguenini, ela traz as informações com a professora Edilene Camargo, que é psicóloga também, falando aí sobre o mercado de trabalho, as expectativas para este setor. Vamos acompanhar a entrevista. O ano de 2020 foi um ano atípico, isso todos nós já sabemos. A pandemia afetou não somente a saúde, mas também o emprego de muita gente. Milhares de trabalhadores perderam seus empregos desde o início da pandemia. O setor econômico sofreu muito desgastes e várias empresas chegaram a fechar. Neste ano de 2021, esperamos que seja uma fase totalmente diferente para todos nós. E hoje aqui, com a Edilene Camargo, nós vamos falar um pouquinho sobre as expectativas do mercado de trabalho neste ano que se inicia. Edilene, muito obrigada novamente por estar participando conosco. E 2021 foi um ano complicadíssimo para os trabalhadores e muitos estão com grandes expectativas neste novo ano. E Edilene, quais são as expectativas para este ano no olhar de profissionais de carreira, assim como você? Olha, eu acredito que 2021 vai ser um ano promissor. Naturalmente que estamos numa fase ainda de readaptação, na esperança aí de que nos próximos 90 dias tudo se comece a normalizar. Então, a expectativa é muito positiva para que as empresas retomem realmente as suas produções, para que os profissionais consigam uma demanda de emprego, que 2020 realmente teve que ser paralisada. Edilene, o setor industrial ainda é uma grande oportunidade para novos trabalhadores? Com certeza. Principalmente no nosso estado, apesar de toda essa pandemia, do desgaste, das paralisações, a área industrial ainda teve uma demanda positiva. E eu acredito que nós teremos aí, se não nesse primeiro bimestre, mas para o segundo bimestre, um crescimento da área industrial. E três lagos em especial, com as expectativas que nós temos aí de grandes indústrias, com certeza deve retomar aí para o segundo semestre, já com uma alavancagem. E os cursos técnicos ainda são mais requisitados e valorizados por essas empresas? Olha, eu não diria que são mais requisitados ou mais valorizados, mas com certeza para a área industrial, a área técnica é muito importante. E nós temos uma demanda muito grande, então eu diria que quem tiver oportunidade, principalmente o jovem que está começando carreira, fazer um curso técnico, seja ele na área de mecânica, na área de eletromecânica, automação, são áreas que nós temos uma demanda assim, muito forte, bem acelerada e, como eu disse, para o setor industrial, ele tende a ser uma tendência ainda para este ano. E como fazer de forma correta o marketing pessoal? Olha, quando a gente tem que mostrar-se como pessoa, como quem você é, o marketing pessoal, ele é fundamental, mas tem que ser também de forma discreta, de forma verdadeira, eu diria. Porque apresentar você frente à rede social, ou através de um currículo, ou mesmo numa entrevista, você precisa se apresentar de forma transparente, mostrando realmente suas competências, tendo um olhar para si mesmo no sentido de observar quais as suas necessidades de desenvolvimento. Então, o marketing pessoal nada mais é do que você se apresentar e se apresentar de forma positiva, com um olhar crítico também para dentro de si. E, Edilene, em relação às redes sociais, a gente sabe que muita gente ainda tem essa dúvida, as empresas deixam de contratar ou até mesmo deixam de elevar o cargo devido às opiniões das pessoas nas redes sociais? Olha, eu diria que a empresa talvez não tome uma decisão tão importante somente baseada em rede social, mas também, através da rede social, dá para a gente fazer uma análise de um perfil. Nós da área de recrutamento e seleção, os entrevistadores, a área de gestão de pessoas, com certeza, ela observa, sim, a postura, a fala das pessoas através da rede social. Então, a dica que eu posso dar é para que tome cuidado, porque de repente você faz um comentário, por exemplo, uma incitação à violência, um comentário de forma pejorativa, discriminatória. Então, isso pode realmente apresentar de uma forma negativa o seu perfil. Então, eu não diria que a empresa vai automaticamente desclassificar, mas isso pode ser algo negativo, se for algo que a pessoa não mostra um perfil bacana, um perfil mais aberto à comunidade. E o que se cobra mais de um profissional nos dias atuais? A formação ou a experiência? Eu diria que os dois ainda estão muito ligados e interligados, né? Então, naturalmente que o jovem, ele não tem experiência, então ele precisa ter o que? A formação. Então, a primeira coisa que a gente diria é para aqueles que estão querendo começar a carreira, precisa estar preparado. Estar preparado sem experiência significa ter uma formação. Então, os cursos técnicos, profissionalizantes, são fundamentais. E automaticamente, a partir disso, vai vir a sua experiência. Então, quando a empresa necessita de um profissional mais experiente, normalmente ele não é tão jovem. Quando ela precisa de alguém mais jovem, ela exige menos na experiência, mas exige mais na formação técnica. E, Edilene, quais serão as tendências de mercado em 2021, sabendo que em 2020 muitas pessoas tiveram a adaptação do home office? Olha, você disse tudo, né? 2020 foi home office para os profissionais, para os acadêmicos, para os alunos no âmbito geral. Então, naturalmente que essa área de TI, ela cresceu muito e tende a continuar em demanda. Então, as áreas de análise de sistema, de engenharia de software, né? Toda essa área de rede, conectividade, com certeza estarão em alta. É uma tendência de mercado daqui para frente, na verdade. Mas também a nossa região é uma região muito de indústrias e da área de logística. Então, a logística vem crescendo. Então, eu diria que a demanda também nessa área de logística, essa cadeia produtiva aí, vai crescer muito. A área de manutenção vem crescendo bastante. Então, na verdade, todas as áreas vêm crescendo. Mas, naturalmente que TI, manutenção, logística, engenharia, área de software, tem uma tendência muito maior. Naturalmente, ainda quero acrescentar a área de saúde, que por conta de toda essa pandemia, nós vimos aí a importância dos cursos na área de saúde, a área da ciência, da tecnologia, que vem agregando também a isso aí. E, por fim, quais são as dicas que você deixa para quem procura uma oportunidade em 2021? Eu diria que a primeira é se preparar. A pessoa não adianta ir lá se candidatar para uma vaga se ela não tem o mínimo de preparo. Então, preparar-se na área de informática, ter um curso de Excel hoje é fundamental para quem quer área de administração. Então, estar preparado com aquilo que você falou agora há pouco do marketing pessoal, cuidar da sua imagem, cuidar das suas competências, observar quais as dificuldades que você tem, desenvolver principalmente a habilidade de comunicação. As habilidades de relacionamento interpessoal são fundamentais, porque trabalhar em equipe faz a diferença. e, principalmente, o senso de comum, de coletividade, o senso de abertura de novas ideias, ser aberto à mudança, à criatividade, saber trabalhar hoje na inclusão, na diversidade. Isso são pontos fundamentais para o mercado atual. Muito obrigada, Edilene. Então, esse foi o nosso bate-papo sobre as expectativas do mercado de trabalho para 2021, da nossa série especial Faça 2021 um ano diferente.